O IMPAR é muito mais que um prêmio. Nos últimos 10 anos, a RIC TV Record e o Ibope Inteligência revelaram a radiografia do mercado competitivo das maiores marcas presentes em Santa Catarina. Agora, o IMPAR inovou e virou uma extensa plataforma de conteúdo com notícias corporativas, dados setoriais e indicadores econômicos. Acesse o site, acompanhe as novidades e os grandes vencedores da pesquisa. Pesquisa Ibope Inteligência. Patrocínio CREA Santa Catarina, a marca da responsabilidade. Digson, 25 anos, ouça melhor, viva melhor. Drogaria catarinense, a gente cuida de você. Fê Comércio Santa Catarina. Jave automação em materiais elétricos. Soluções personalizadas em iluminação. Apoio institucional. Sebrae especialistas em pequenos negócios. Realização RIC TV Record.